Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um vídeo aqui pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já abrimos a loja, já fiz minha primeira venda, graças a Deus, né? Louvado seja Deus por tudo e por tanto. E vocês estão achando que a gente está de brincadeira com as nossas vendas? Fui almoçar, trazer almoço pra ele. Olha ele aqui, ó. Gente, eu vou mostrar o que ele fez. Você está pensando que a gente está de brincadeira? Que a gente está dormindo no trabalho? Não estamos, não. Olha o que ele fez. Ele puxou o móveis até lá na ponta, ó. Pra dar mais visibilidade. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Tá vendo, pessoal? Lá da rua, lá de baixo. Tudo bem, meu amor? Dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Tá pensando que ele está dormindo? Agora eu vou dar uma organizada aqui, ó. Essas coisinhas aqui. Peraí que eu já volto e mostro pra vocês. Pessoal, ó. Tá vendo? Voltei meus bórezinhos pra lá. E a gente puxou assim. Então, lá, vindo lá de baixo, já dá pra ver mais ou menos. Né? Aí, de noite, a gente puxa ele de volta. Não tem problema. Ele tem rodinha, gente, no pé. Foi o Michel que colocou as rodinhas, né, meu amor? Foi. Gente, esses nichos, eles eram em pé, tá? Só que a gente queria nicho deitado. Então, a gente comprou eles em pé, sem pezinho. Né? E aí, ele foi e colocou, deitou e colocou as rodinhas nele. Nos dois, gente. Ficou bom, né? Ó, eu aqui, gente. Cês viram lá que eu mostrei pra vocês da rua? Aparece bem, né? Aí, o Michel falou assim, por que você não coloca nesse... Nesse nicho só as cestinhas? É porque tá um pouquinho, querendo ou não, hoje é dia seis. Então, tá um pouquinho longe da Páscoa, né? E quem for procurar presente ou alguma coisa, vai achar que é só coisa de sexta e tal. Não vai ver aquelas coisinhas ali. Então, eu vou deixar assim. Aí, quando for a semana que vem, aí eu posso colocar naquele nicho só coisas de Páscoa, né? Então, eu vou tá fazendo assim. Mas, cês viram como ficou bom, gente? Como ficou legal? Eu fui arrumar almoço. Quando eu voltei, ele tinha puxado tudo. Eu falei, ai, que benção. Tá bom, né? Fica mais visível. A gente tem que ficar mexendo nas coisas, né, gente? Ter ideia. Ficar mexendo pra lá, pra cá, né? É, gente, quero aproveitar esse vídeo aqui e mandar um beijo pra Tati. Ó, Tati, Deus te abençoe. Ela começou a me seguir no sábado, né? Começou a se inscrever aqui no canal no sábado. Ela falou que gosta muito do canal. Tá acompanhando, tá maratonando os vídeos e ela pediu um beijo. Ó, um beijo e um abraço. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui, tá bom? Seja bem-vinda e continue aqui com a gente. Então, é isso, pessoal. Já fiz a minha venda, graças a Deus. É, mais coisas que forem saindo, eu vou comentar aqui com vocês. Gente, tô muito animada pra minhas vendas, né? Na Páscoa, tô muito animada, tô muito feliz que a gente continue assim, né? Que Jesus Cristo abençoe o dia de vocês, tá bom? As vendas, em nome de Jesus. Até daqui a pouco. Pessoal, olha, eu aqui, já é de tarde. Meu amor, que hora que é aí? Seis e quinze. Agora, dezoito e quinze. Já fiz venda, gente. Graças a Deus, já... Maravilhosas vendas. Louvado seja Deus. E vim gravar pra vocês, gente. Hoje ainda é quarta-feira. Já comecei a dar os brindes, ó. Gente, não me aguentei. Por que que eu comecei a dar os brindes? Hoje é quarta-feira. Aquela minha cliente, que é boa mesmo, né? Que compra bastante coisa mesmo. Ela acabou de vir aqui fazer uma compra boa, né? E... Quase cem reais, gente. Por... Ó, vou até mostrar pra vocês, ó. Ó. Noventa e oito e cinquenta centavos, né? Ela acabou de fazer essa compra aqui agora. E ela vem... Só que ela não passa aqui todos os dias. Ela vem de vez em quando. Então, como ela veio hoje, fez essas comprinhas... Provavelmente, ela vai voltar ou a semana que vem, ou no final da semana que vem. Então, até sexta-feira, no Dia da Mulher, eu não ia conseguir ver ela. Né? Eu não ia conseguir. Né, meu amor? Sim. E aí, eu não ia conseguir entregar a lembrancinha pra ela de Dia da Mulher, né? Eu ia ficar em falta com ela. E aí, ela veio, fez a comprinha dela. Depois que ela fez a comprinha dela, eu entreguei pra ela. Eu falei, ó. Já que você, de vez em quando, né? Não é sempre que ela passa por aqui. Porque ela não mora aqui, gente. A mãe dela mora aqui nessa rua, mas ela não. Aí, eu falei pra ela. Já vou te entregar o presente do Dia da Mulher. Já entreguei pra ela. Aí, ela tava aqui, se despedindo de mim, tudo e tal. Já indo embora com as comprinhas dela, né? Com o presente dela, Dia das Mulher. Entrou uma senhora pra comprar um bode pro chá de bebê. Que é o pacote de fralda e um mimo. Aí, ela viu os bode pendurados ali, passando lá embaixo, tá, gente? Aí, ela veio pra pegar um bode, né, meu amor? Isso. Aí, ela foi, pegou o bode, embrulhei direitinho. E fui, entreguei pra ela também, gente. Entreguei uma lembrancinha pra ela. Falei que era do Dia das Mulheres e tal. Por que que eu entreguei pra ela também? Ela é a primeira vez que ela vem aqui. Essa senhora, muito simpática a senhorinha, né? Ela, a primeira vez que ela vem aqui. Na minha cabeça, ela não vai voltar aqui até sexta-feira. Né? Ela não vai voltar. Eu sei que ela vai voltar outras vezes. Porque ela gostou tudo. Eu expliquei pra ela dos bode e tudo e tal. É um presente que ela vai dar. Então, ela não entende direito. E ela vai voltar, sim, outras vezes. Mas eu acho que até sexta-feira, gente, ela não vai voltar. Né? Então, o que que eu fiz? Também já dei pra ela. Então, já foram dois, dois mimos, gente. Só tem cinco. Né? Olha como é bom. Olha como foi bom eu não ter anunciado. Ah, quem comprar na sexta-feira, quem comprar na semana do dia da mulher vai ganhar um presente. Por quê? Porque se acabar hoje, se me der na telha de vir mais cinco clientes e eu quiser dar esses brindes, amém. Né? Eu não me programei. Foi um erro meu. Eu não me programei. Podia ter me programado pra fazer mais brindes pra mim dar na semana. Ou até começar, sim, hoje, quarta, quinta. E na sexta, né? Poderia ter feito isso? Poderia. Não me programei? Não me programei. Fiquei chateada? Não, não fiquei, gente. É assim mesmo, né? Vivendo e aprendendo. Então, o que que eu vou fazer? Tem mais cinco aí. Gente, eu não vou escolher. Não vou. Ah, a cliente tal vai vir na sexta-feira que gasta tanto e vou guardar pra ela. Não, gente. Eu não vou fazer isso. Eu não faço isso. Então, assim, quem vim aqui só que vai ter que comprar, né, gente? Não é só conhecer a loja, tal. Veio uma senhora aqui mais cedo, aí ela entrou. Ela, ah, só vim conhecer a loja, tudo tal. Conheceu a loja, expliquei pra ela. Falei que quando ela quiser, né, precisar de alguma coisa, ela pode aparecer. Pode vir, dei meu Instagram pra ela, tudo certinho, né? Mas não vai levar, né? Então, se qualquer pessoa que vir fazer uma compra que nem a senhorinha veio agora, ela comprou um body de vinte e cinco reais e ela ganhou, né? Então, assim, qualquer compra que a pessoa fizer, a pessoa vai ganhar. Ah, veio até uma moça hoje comprar umas coisinhas de cabelo aqui também. E eu não entreguei pra ela, porque ela sempre tá por aqui, né? Então, se sexta-feira ela vir também, ela vai ganhar, com certeza, né? Pra ela eu não dei porque eu ainda não tava na cabeça de dar. Eu tava na cabeça de entregar só na sexta-feira. Como essa minha cliente apareceu aqui, eu falei, não, já vou entregar o dela. Aí logo veio essa senhora, eu falei, eu vou gravar pras meninas, vou falar que eu não aguentei guardar. E já tô entregando, gente, já vou fazer isso, né? Já entreguei meu mimo e é isso. Tô muito feliz, né? Graças a Deus, já tá quase dando a hora da gente ir embora. Até agora há pouco eu só tinha feito uma venda, fiz mais essas vendas aqui, gente, né? E já tinha feito uma venda boa, mas mesmo assim, né? Queria vender mais e graças a Deus o senhor me abençoou. E eu vendi, agora eu vou tomar um bolinho de café, ó. Quer café, meu amor? Eu não. Vou tomar um bolinho de café aqui. E é isso, gente. Tô muito feliz, daqui a pouco a gente fecha, a gente fecha 19, né? Daqui a pouco a gente fecha. Amanhã eu tenho um médico, tem o último exame, né? Exame ginecológico, né? Tem o meu último exame amanhã. Já fiz todos, fiz um monte, gente, um monte, um monte de exame. E amanhã é meu último, graças a Deus, na parte da manhã, né? E vocês também, gente, façam o exame de vocês uma vez por ano. É muito importante, né? É muito importante. Às vezes a gente precisa de um tratamento rápido, né? E aí a gente prolonga, fazer o exame e tudo. Então, assim, faça o exame, né? Vai no postinho de saúde da sua cidade, marca certinho, faz o Papa Nicolau, faz os outros exames, né? De mama. E, gente, não deixa pra depois, não, né? A gente tem que agradecer a Deus que a gente tem oportunidade de fazer. Isso que eu falo pra minha filha, né? Pra Clara. Pra Clara eu falo sobre dentista, essas coisas, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá pra gente poder fazer. Tem gente que mora em lugar que não tem condições de fazer, né, gente? Tem que pegar baus, tem que pegar estrada, né? E não tem condições de fazer. A gente tem condições. E o principal, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo. E uma vez eu escutei uma pregação num culto de mulheres, ela falando sobre a gente cuidar do nosso corpo. Porque se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente fica doente, a gente tá sendo negligente, né? Com o que o Senhor nos presenteou, né? O Senhor nos presenteou um corpo sadio, né? A gente nasceu sadio. Então, a gente tem que cuidar do que o Senhor deu pra gente, tá bom? Então, ó, marca o médico aí, faz os exames, os principais, né? Que é o... como é o nome daquele, pai de sangue? Hemograma. Hemograma, né? Faz o hemograma, faz o papanicolau e faz o da mama, gente, tá? Que é muito importante, tá? Os meninos aí, eu nem vou pedir desculpa, nem vou... Ai, não sei o que, não sei o que, não, porque é normal, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem mãe, todo mundo tem irmã, todo mundo tem esposa, namorada, né? Então, é normal. Os meninos que estiverem assistindo, dão um toque pra mãe, pra namorada, pra esposa, né? E as meninas, gente, ó, dão um toque pras mães, pras filhas. Vambora se cuidar, né? É obrigação nossa, cuidado no templo do Espírito Santo, né? Então, é isso, gente. Ó, o que que eu vou fazer agora? Vou ficar por aqui, né? Já vim falar pra vocês que eu não aguentei guardar lembrancinha de sexta-feira, já vai estar sendo entregue na quarta mesmo. Já entreguei duas hoje, falta só cinco, né? E é assim, né? É... Que Jesus Cristo abençoa, gente, as nossas vendas. É... Que Jesus Cristo abençoa grandemente, é... O nosso lar, a nossa saúde, tá bom? A nossa mente, gente, a nossa mente, né? E principalmente o nosso coração, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e ele há de querer. Ah, eu vou mandar um beijo. Ó. Marquei aqui, gente, que ela me pediu. Um beijo pra Deilma e pra filha dela, Paola. Ó. Ela disse que gosta muito da Clara. Eu queria muito, gente, mandar esse beijo quando a Clara estivesse aqui. E pra Clara mandar também um beijo, né? Mas seja beijada por mim e pela Clara. Tá bom, Paola? É... Receba um beijinho da Clara, tá bom? Ó, um beijo. Pra vocês duas, muito obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindas. Que Jesus Cristo abençoa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e ele há de querer. E ele há de querer.